Começa agora na sua TV, direto de Mongaguá, show de calouros no Festão na Praia, com Cláudio Barazal. Oferecimento, Dapevel e Hyundai. Seu HB20 espera por você na Dapevel, em Santos e Praia Grande. Microhelp informática, rastreadores, soluções em automação comercial, CFTV digital e assistência técnica e clínica multi-imagem. Alta tecnologia em imagens. Acesse multiimagem.med.br. Olá, meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. Começamos a partir de agora o Festão na Praia, com a grande final do Show de Calouros. Você está assistindo, hoje o nosso Festão na Praia completamente lotado. Muitos vão acompanhar a partir de agora essa final, trazendo os melhores calouros dessa temporada 2013. E você vai conhecer agora o júri, o professor Francisco Garreta, o nosso querido diretor de turismo da Prefeitura Municipal de Mongaguá. Uma salva de palmas pro professor Chico. Tudo bem, professor? Boa noite, Barazal. Boa noite. Boa noite a todo esse povo lindo de Mongaguá. Gente, é o último dia do Festão. A gente fica com saudade já, né, Barazal? Sem dúvida. Esperemos que a gente consiga todo o sucesso que a gente fez até agora, nesse último dia. Dar aí os parabéns a todas, as entidades, né, esse Festão foi criado pra elas. Olha, professor Chico, obrigado pela presença. Hoje você é um dos responsáveis em ajudar a escolher o melhor calouro da cidade, tá bom? Obrigado, Barazal. Vamos juntos aí nessa empreitada. Sem dúvida. Também está presente a minha querida companheira de trabalho, a locutora e apresentadora Adriana Lima. Ela que é apresentadora de TV, radialista, dubladora. Cadê as palmas pra Adriana Lima, que é uma grande amiga nossa? Tudo bem, Dri? Como vai? Bom, Claudinho. Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz, viu, Cláudio? Pelo convite de estar participando aqui numa noite linda, muito esperada. A grande final do show de Calouros. Boa noite, Mongaguá. Também está presente o presidente do júri, ele que foi presidente nas quatro eliminatórias. Hoje está aqui na grande final. Uma salva de palmas para o Ivaí, o Sorocaba. Tudo bem, Sorocaba? Boa noite, Claudio. Prazer novamente. Responsabilidade muito grande hoje. Parabenizar o público presente. Parabenizar o professor Arthur para essa edição do Festão da Praia 2013, chegando ao seu final com tremendo sucesso. E a gente dedica o programa de hoje à família de Mongaguá. Boa sorte a todos os candidatos. Também está presente a coreógrafa, a professora de artes circenses, a Carla Rodrigues. Diz uma salva de palmas para a Carla. Tudo bem, Carla? Boa noite, povo de Mongaguá. Hoje a gente tem uma tarefa difícil aqui, não é isso, Carla? Nossa, é uma grande responsabilidade, porque todos aqui foram escolhidos, né? São excelentes em tudo que fazem, principalmente na música. Então, uma responsabilidade muito grande para nós, jurados. Eu desejo uma boa sorte para você aí na escolha também, tá bom, Carla? Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Carla Rodrigues. Também está presente o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Mongaguá. Uma salva de palmas para o Antônio Augusto Moizinho. Obrigado. Tudo bem, Moizinho? Hoje vai ser um dia de grande responsabilidade. Acompanhei aqui o ensaio dos 12 candidatos. Tudo gente boa, tudo quase profissional. Não sou profissional porque não estão ganhando dinheiro, mas realmente canto muito bem. Eu quero aproveitar, agradecer a Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo. Eles que patrocinaram praticamente, apoiaram o nosso evento, da figura do secretário Cláudio Valverde, um agradecimento especial ao deputado Márcio França e ao nosso amigo, que é da Secretaria de Transporte, que mora em Mongaguá, o Maurício Juvenal. Agradecimento mesmo especial, que foi graças a eles, né, que nós estamos realizando o nosso festão. E você vai acompanhar, na voz da Adriana Lima, outros destaques do Festão na Praia, nessa grande final que tem prêmios, não é isso, Adriana? Isso mesmo, Claudinho. Três prêmios para os três melhores desta grande final. Direto do Festão na Praia, edição 2013, na cidade de Mongaguá, agora, na sua TV, com produção em High Definition, a grande final do show de calouros, que você acompanha com total exclusividade. Vamos apresentar as 12 atrações com os candidatos que concorrem ao título de melhor calouro da cidade. E pra você conhecer e relembrar, nas quatro eliminatórias deste show, as atrações classificadas para esta final são as seguintes. A dupla Guilherme e Daniel. A cantora Lucimara Nocera. A cantora Milena Lima. A dupla Carrado e Giovanni. Você precisa um dia ir pra lá, a lhe passear e conhecer belas meninas. Você precisa um dia ir pra lá, a lhe passear e conhecer belas meninas. O cantor Abel Jacobino. A cantora Solange Rodrigues. E aí, deixo tudo pra lá. Eu não sou de guardar rancor. Você é meu carma, não vem no mal. Não sei como posso te amar. O cantor Carlos Silva. A moça da paixão que tem. Dois corações e uma história. A cantora Juliana Ribeiro. E hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dói. Ai que dói o que eu quero ver você sofrer. A cantora Silvana Menegari. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também depois. A cantora Larissa Barbosa. O cantor Amigo Álvaro. Agora eu sei que o amor que você prometeu. Não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou. E a cantora Marcy Santos. E hoje os três melhores calouros vão faturar prêmios. E o melhor leva uma viagem CBC para Porto Seguro na Bahia com acompanhante. Interdível. Tudo isso e muito mais neste show que é feito especialmente pra você. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. E após o sorteio para a ordem de apresentação. Segue o primeiro candidato desta grande final. Que vença o melhor. É com você, Cláudio Barazal. É isso mesmo Adriana Lima e que vençam o melhor. A partir de agora começa a grande final do show de calouros. E a primeira dupla a se apresentar nesta final é Carrado e Giovanni. Pode entrar. É muito prazer recebê-los novamente. Carrado e Giovanni foram classificados em qual eliminatória? Na segunda. Na segunda. E vocês cantaram o que quando foram classificados? A música em homenagem a Mongaguá. Mongaguá está de linda. Vocês fizeram uma composição própria em homenagem a Mongaguá. Isso. Hoje vocês vão cantar uma composição de quem? Do João Marques na voz de Zezé de Camargo e Luciano. No dia em que eu saí de casa. É isso? A partir de agora está valendo. Carrado e Giovanni a primeira dupla a se apresentar na final do show de calouros. Muito bem. Muito bem. No dia em que eu saí de casa. Minha mãe me disse. Filho vem cá. Passou a mão em meus cabelos. Olhou em meus olhos. Começou a falar. Por onde você for eu sigo. Com meus pensamentos. Sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus. Que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu. Os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce. O filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali. Mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta. Eu deixei chorando ao me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta. Eu deixei chorando ao me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta. Eu deixei chorando ao me abençoar. Obrigado. Obrigado. Carrado e Giovanni. Eu vou começar com o professor Chico. O professor Chico a primeira dupla a se apresentar. Vale de 0 a 5 pontos. O mais votado hoje vai ser o campeão do show de calos. Não é isso Chico? É isso aí. Estamos na final. Carrado e Giovanni. Na primeira música deles. Foi uma homenagem linda a Mongaguá. Eu acho que isso pesou muito. Na escolha até. Voz bem encaixadinha e tudo. A minha nota é 3. Nota 3. Nota boa. Quero saber da Adriana Lima. Apresentadora de TV. Adriana, você hoje é jurada de primeira viagem aqui no show. E eu gostaria de saber de você. O que você achou da dupla Carrado e Giovanni? Cláudio, eu sou jurada de primeira viagem aqui no palco. Mas eu tenho acompanhado na televisão. Legal. Então eu venho acompanhando aí a trajetória deles. Nas eliminatórias. Eu achei que a escolha da música foi muito boa. Levantou o público. O público cantou junto. Isso já é um ponto positivo para vocês. Eu gostei também do carisma deles com o público. Interagiram bem. A minha nota é 3,5. Eu agradeço ao Carrado, ao Giovanni. Uma boa sorte. No final do show a gente se encontra. E você está acompanhando o show de Calouros, a final do show direto de Mongaguá. Mais uma participação é de Juliana Ribeiro. Pode entrar, Juliana. Boa noite, Barazal. Boa noite, Mongaguá. Hoje você escolheu qual música? Nosso Amor é Ouro. Hoje você acredita que o público vai cantar com você? Espero que sim. Você vai agitar igual na eliminatória? Com certeza. Juliana Ribeiro quer ser a Caloura mais votada. Por isso canta a música do Zezé de Camargo e Luciano. Nosso Amor é Ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos o querer Coração na boca e o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso rindo Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados Como um peixe e um mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é o amor Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados com a peixe e o mar Somos a semente e o amor Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é o amor Nosso amor é o amor Nosso amor é o amor As palmas para a juliana Juliana Ribeiro Moizinho, queria que você fizesse uma análise da apresentação da Juliana, por favor Parabéns, Juliana, bonita, cantando bem, né? Tem uma apresentação geral, muito bonita mesmo Inclusive a Juliana é de Itanhaém Quer dizer, o nosso festão na praia Teve gente de Santo Não, de Praia Grande Praia Grande Teve gente de Itanhaém De Praia Grande, de Santo De todos os lados Exatamente, isso é muito bom Mas eu vou dar três e meio Três e meio Sorocaba, na sua opinião A Juliana hoje fez uma apresentação muito difícil com essa música do Zezé de Camargo, não é isso? Com certeza Parabenizar pela apresentação, isso valoriza o programa também, até pelo respeito que ela tem com as vestes, né? Cantou bem, eu achei uma boa cantora, minha nota é três Nota três, o Juliana é só aguardar somatório agora Estamos com a grande final do show de Calouros, direto de Mongaguá Você já acompanhou duas participações Vem agora mais uma interpretação com Carlos Silva, pode entrar, Carlos Boa noite, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Tudo certo Oi Jornado, tudo bom? Banda Carlos Silva, você hoje está na final porque cantou qual música na eliminatória? Dois Corações e Uma História Hoje qual você escolheu pra cantar? Hoje eu escolhi dois, é, Deus Me Livre Vamos ouvir com Carlos Silva, ele cantando Deus Me Livre Vamos lá gente, só eu e vocês, hein? Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus Me Livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus Me Livre De encarar você de novo É agora, hein? Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus Me Livre Nem te amar Mas eu te amo Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado Carlos Silva Cantando a música de Ataíde Alexandre Eu quero ouvir da Carla Carla, o que você achou da apresentação do Carlos Silva? Eu gostei, achei uma boa apresentação Mas eu vou dar três e meio hoje pra ele Três e meio Vamos ouvir do professor Chico Na sua opinião O que você achou da apresentação do Carlos Silva hoje? O Carlos tem uma potência de voz muito boa Fez lá uma graça com a voz legal Ficou bacana Que nota você deu no geral? Veio vestido a cará Caracterizado Bacana Nota quatro Quatro nota muito boa Você aguarda a somatória, viu, Carval? Grande final do show de calor Direto de Mongaguá Uma realização da Prefeitura Municipal de Mongaguá O governo do professor Arthur Do vice Márcio Cabeça Com apoio da Secretaria de Turismo Do governo do Estado de São Paulo Seguindo mais uma que quer ser a campeã Nessa eliminatória, nessa grande final Milena Lima Pode entrar, Milena Tudo bem, Milena? Olá, Clowns Boa noite Boa noite, galera Boa noite Milena Você participou da eliminatória E foi classificada com qual música? Adele e Summer Like You Hoje você vai cantar qual música? Hoje eu vou cantar Ivete Sangalo Quando a chuva passar Você acredita que essa música Vai te levar a ser a campeã Do show de caloros? Eu acredito que sim, né? Mas vamos ver Já ensaiou com a banda Su Catacongue? É isso aí O público vai aplaudir você agora Milena Lima cantando Quando a chuva passar Pra que eu falar? Se você não quer me ouvir? Fugir agora não, mais ouve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Pois essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passaram juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva vai acabar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso e tão Oh, 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 oh Milena Lima Deixa eu saber da Adriana Lima A apresentação da Milena Foi uma apresentação empolgante Não é isso, Adriana? Milena, excelente candidata Viu? Nessa finalíssima Você promete uma presença de palco espetacular Você contagiou não só pela música Uma música muito difícil, por sinal Qual é a nota que você deu na média Hoje dos quesitos? Pena que eu ainda não vi todos Como eu ainda não vi todos Quatro e meio Quase cinco, hein, Milena? Quase cinco Carla Rodrigues Você que é musicista Queria que você falasse A respeito da apresentação da Milena Bom, eu sou suspeita Porque eu sou fã da Milena Eu acho que ela tem um timbre de voz maravilhoso Eu não fui jurada Que foi na segunda eliminatória, né, Milena? Mas ela canta muitíssimo bem É de arrepiar Nota? Quatro e meio Quatro e meio Quase cinco Obrigada Parabéns Boa sorte Festão na praia de Mongaguá Junto com a Dapevel Porque seu HB20 Hyundai Já chegou na Dapevel Acesse www.dapevel.com.br Festão na praia Uma realização da Prefeitura Municipal de Mongaguá Você está acompanhando na sua TV Os principais calouros que foram classificados em eliminatórias aqui no Festão na Praia Um será campeão e vai ganhar uma passagem para Porto Seguro Com tudo pago Passagem, estadia Seis dias em Porto Seguro com acompanhante Um presente da CVC Vamos seguir com o show de calouros nessa final A dupla Guilherme e Daniel Pode entrar E aí Guilherme Prazer em rever você Tudo bem Guilherme? Primeiramente Grande prazer, grande felicidade Guilherme Prócida e Daniel Tudo bem Daniel? Boa noite Cláudio Boa noite plateia, tudo bem? Tudo certo Viram vocês na TV, como é que foi Daniel a repercussão? Conta aí Oh, foi muito bom, tudo muito famoso Coisa linda Muito autógrafo, muito autógrafo Me param direto na rua Muito bom, vocês cantaram na primeira eliminatória uma música do Jorge Matheus, é isso Guilherme? Seu astral, agora vamos cantar Amo Noite e Dia Guilherme e Daniel cantando a música de Jorge Matheus na final do show de calouros Vamos lá coral Vamos lá gente Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você E o tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento Vamos festão, sai do chão, vamos pra gente Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração não vem só, sem você do lado Nesta vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo Noite e Dia Amo Noite e Dia Amo Noite e Dia Amo Noite e Dia Yeah, yeah Guilherme e Daniel Vamos ouvir da Adriana Lima Começa com você Adriana, primeira vez participando do nosso júri Nós colocamos você aí numa enrascada Uma furiosa Uma furiosa Porque nós temos bons nomes hoje te apresentando, não é isso? Claudio, a noite tá muito bacana O nível tá excelente E o público tá bonito O público tá ajudando, tá bonito O público tá bonito Olha, é, vocês são bem afinados São bem entrosados Tem uma presença de palco bacana O público responde bem pra vocês Eu achei a apresentação de vocês muito legal Qual a nota na média que você deu pra dupla Guilherme e Daniel? A noite hoje tá profissional, né? Sem dúvida Então eu dei três e meio Três e meio Moizinho, eu queria que você falasse pra gente O que você achou da apresentação de Guilherme e Daniel? Eu gostei, estão bem afinados Escolheram muito bem a música Também que o público participou Eu vou dar nota três e meio Eu agradeço, Guilherme, por ter vindo Um abraço Tchau, Daniel Parabéns Nós estamos com um show de calouros A grande final direto de Mongaguá Você está acompanhando os calouros Que estão se apresentando E um deles vai ser o campeão E vai ganhar uma viagem para Porto Seguro Um presente da CVC E da organização aqui do Festão na Praia Mais uma candidata Que quer ser a campeã do show de calouros 2013 Lucimara Nocera Lucimara Nocera Pode entrar, Lucimara Tudo bem, Lucimara? Você foi classificada pra essa final em qual eliminatória? Na primeira E na primeira você cantou qual música? Último Grão, da Isabela Taviani E as pessoas, seus amigos assistiram você na TV? Assistiram Hoje você escolheu qual música? Angel, do Robin Williams Lucimara Nocera cantando Angel I see the way Does an angel Contemplate my faith? Do they know Do they know The places where we go When I pray at all Cause I've been told That salvation Let the winds unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running through my head And I feel when love is dead I love when angels is dead And I threw it Oh, she offers me protection I love in love and affection I love in love and affection When I'm right or wrong And I'll know what if God Whatever it may take me I know that life won't break me When I come to God She wants forsaken I love in angels instead Obrigada, obrigada Lucimara Nocera cantando Angel Moizinho, a Lucimara quer ser a campeã Como foi a apresentação dela? Ela quer ser e tem grande chance de ser, né? Grande chance de viajar lá pra Porto Seguro Eita! Lucimara, gostei demais da sua afinação A escolha da música, né? Mas, tudo bem O carisma, a apresentação Nota 4 pra você Nota 4 Professor Chico, ela escolheu essa música Porque ela quis mostrar Toda a potência de voz dela cantando Viu, Chico? E que potência de voz, hein? Lucimara, muito bom Realmente, alcança muito bem os agudos Tem uma postura Tem uma postura Não parecia que ela estava fazendo muita força pra fazer Então, uma belíssima apresentação Qual a nota na média? 4,5 4,5, uma nota muito boa Sorocaba, você que é o presidente do júri Vai manter a nota nesse nível? Ou você acha que a Lucimara vai aguardar pra uma outra oportunidade? Eu achei assim, ó A potência de voz dela é fantástica Ela fecha os olhos Ela entra na música Ela viaja, amigo Ela viaja, canta muito E a voz grave dela Não sei onde que o Chico achou que ela alcança os agudos Vozeirão grave desse aí Você tem que estudar um pouquinho mais, viu, Chico? Nota 4,5 pra você 4,5, Lucimara É só aguardar a somatória das notas E você está acompanhando o show de calouros A final Uma final competitiva Com o nível muito alto dos calouros Se apresentando aqui no Festão na Praia Direto de Mongaguá Vem aí mais um participante É Abel Jacobino Pode entrar, Abel Tudo bem, Abel? Tudo bem, graças a Deus Prazer revê-lo Em qual eliminatória você foi classificado? Na segunda eliminatória Com qual música? Minha Joconda Você cantou a música Minha Joconda Isso E hoje você vai cantar qual música? É Preciso Acreditar de Robson Monteiro Abel Jacobino cantando É Preciso Acreditar Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Poder sonhar Poder sonhar E dividir É ver o dom E descobrir o que passou Vai esquecer E se lembrar Pode entender Pode entender Se uma canção Você ouvir E o coração Manda sorrir Sorri então Deixe surgir Deixe surgir Uma razão É preciso Acreditar Confiar Confiar E jamais Desistir Maior que o querer É lutar E vencer A esperança De um novo viver Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Abel Jacobino Abel Jacobino Professor Chico A escolha da música Também vale pontos Com certeza É um dos quesitos A escolha da música É importante também Não é isso? Eu acho que Claro A música A escolha da música A música que você sente mais A vontade Para poder Mostrar a sua voz É muito importante E o Abel Ele foi bem Eu achei que ele Cantou legal Três e meio Três e meio Moizinho Queria que você falasse também Da apresentação do Abel Você acredita Que a escolha da música Tenha interferido hoje Na apresentação do Abel? É, eu acredito que sim Ele foi melhor Na primeira apresentação Hoje realmente Deixou um pouco a desejar Na minha opinião Foi Uma Uma apresentação razoável Uma apresentação boa Nota três Nota três Vamos aguardar A somatória das notas Tá bem? Você acompanha Direto de Mangaguá A grande final Do show de Calouros Direto do Festão Na Praia 2013 Vem aí Marcy Santos Pode entrar Marcy Boa noite Marcy Boa noite Tudo bem? Tudo bem Você foi classificada Na última eliminatória Com qual música? We Always Love You E hoje você vai cantar Também uma música Da Whitney Houston É isso? Com essa música Você acredita Que possa ser a campeã Do show de Calouros É isso? Eu acredito Você acredita Você acredita também Que o público Vai se aplaudir no final? Espero que sim Que os jurados Vão te dar nota máxima Como foi na eliminatória? Espero que sim Já ensaiou com a banda Eu desejo uma boa sorte Para você Share my life Take me for murder Cause I'll never change All my colors for you Take my love I never write for too much Just on every word In everything that you do I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where do we know if I know I wanna back again There's passion inside I can't rhyme for myself There's no end at all Don't make me close What you know I don't wanna hurt you anymore Stay in my love If you look at my start Imagine you dare Don't run away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you If I don't have you Marcy Santos cantando I have nothing Eu quero ouvir do professor Chico O que achou da apresentação da Marcy Chico, você abre os comentários da Marcy Vai lá Primorosa A apresentação dela foi primorosa Uma voz fabulosa Emociona, né? As pessoas ficam emocionadas Eu lembrei muitas vezes Daquelas igrejas Dos Estados Unidos Em que aquelas pessoas Cantam com muito vigor Com muito amor Qual a nota geral Que você deu pra Marcy Professor Chico? Nota 5 5 Moizinho Moizinho Deixa ouvir do Moizinho Moizinho Você sabe que o 5 É a nota máxima Na sua opinião A Marcy Fez uma boa apresentação? Eu gostei Da primeira apresentação dela Gostei um pouco mais Gostei realmente Algumas pessoas até perguntaram Se ela tava dublando Você imagina A qualidade da moça Eu vou dar 4,5 4,5 4,5 A gente aguarda, viu Marcy? Quem sabe você é a campeã Questão na praia de Mungaguá Junto com Clínica Multimagem 6 unidades para melhor atender você Acesse www.multimagem.med.br Nós estamos com a final Do show de caloros Direto de Mungaguá Você acompanhando na sua TV Nós queremos agradecer a você Essa grande audiência Nós tivemos 4 eliminatórias Hoje a grande final Direto da avenida Dudu Samba Mais uma participante Nesse show É Silvana Menegari Pode entrar Silvana Oi Silvana Oi Cláudio Tudo bem? Tudo O público vai aplaudir Silvana Menegari Soltando a voz Na música da Ana Carolina E a banda É Sucata Kong Vamos ouvir Eu quero te roubar por mim Eu que não sei perder nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chamar meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai mostrar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai mostrar tua Saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu souber Saiba que forte eu souber Saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu souber Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu quero te roubar Eu quero te roubar pra mim Silvana Menegari Cantando a música da Ana Carolina A gente começa com Antônio Moizinho Antônio Moizinho A Silvana cantou a música da Ana Carolina Bonita a música Gostei demais Encostar na tua É isso o nome da Ana Carolina? Isso Eu vou dar nota 4 Nota 4 Carla Rodrigues Ela cantou um tema de novela Você gostou? Gostei Ela é uma boa cantora Embora hoje eu achei que ela não está nos melhores dias Porque ela tem potencial né Silvana Tu sabe disso? Qual a nota que você deu? Eu dei 4 pra ela Nota 4 Silvana vamos aguardar a somatória das notas Obrigado a você E nós queremos agradecer essa grande audiência Você que nos acompanha em qualquer parte aqui do litoral de São Paulo Você que nos assiste também pela internet Na página do programa Alta Qualidade Pelo Facebook Ou pelo Youtube Obrigado pela grande audiência Mais uma participante do show de Calouros É Solange Rodrigues Pode entrar Solange Olá Solange Boa noite Barazal Boa noite Boa noite Mungaguá Hoje você escolheu qual música na final? Eu escolhi Você Me Vira Cabeça de Alcione Também a música da Alcione? Sim Solange Rodrigues cantando Você Me Vira Cabeça Você Me Vira Cabeça Me Tira do Sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Eu sempre estou preso em seus laços Jesus É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta desta paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Quando o segundo de amor É Tem Solange Rodrigues A música da Alcione Professor Chico Eu gostaria que você falasse a respeito Da apresentação da Solange Nessa final do Show de Calouros Bom Solange, você já é Já tem como Alcione Como uma, né Uma diva inspiradora, né Sempre te ouvir cantando Alcione Foi perfeito Nota 5 Nota 5 Nota 5 Nota 5 Quero ouvir da Adriana Lima Apresentadora O que você achou Da música cantada pela Solange Ela cantou Alcione Solange Solange Fechando os olhos Era Alcione Aqui na minha frente Que linda 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 Olha, arrepia Arrepia Eu gostei muito 4 e meio 4 e meio 4 e meio Solange, nós vamos somar suas notas Você está acompanhando o Show de Calouros Essa final da sua TV Mais um participante Ele quer ser o campeão Vai estar aqui se apresentando É Amigo Álvaro Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, boa noite a todos Hoje você vai cantar qual música? Vou cantar A Minha Vida Já ensaiou com a banda Sul Catacongue? Já E vamos ouvir Desejo uma boa sorte para você, viu Álvaro? Vamos lá Álvaro cantando A Minha Vida Eu sei Eu aprendi A me aceitar Do jeito que eu sou Deixei Meu coração Falar por mim Na vida e na canção Amei Até demais E despertei Paixões contidas Mas eu fiz Do meu amor A minha vida É que você não vê Que eu sou assim Meu coração é dono de mim Não quer saber Se eu vou sofrer E o que vai ser Se eu Te perder Só quero fazer Do teu amor A minha vida Amigo Amigo Álvaro cantando A Minha Vida Amigo Álvaro cantando A Minha Vida Amigo Álvaro cantando A Minha Vida Quero saber agora do presidente do júri Sorocaba Apresentação Amigo Álvaro Nesse festão na praia Grande final do show de calouros Pode entrar Larissa Barbosa Pode entrar Larissa Tudo bem Larissa Tudo ótimo Você tem quantos anos Larissa Tenho 13 anos Hoje você vai cantar qual música Vou cantar É Roll In The Deep A música da Adele Isso, da Adele Larissa, eu desejo pra você uma boa sorte Obrigada Larissa Barbosa No show de calouros Larissa Barbosa Blackemary Larissa Barbosa Larissa em algumas paixas Larissa emzymbra CarrePS Madame Amém. 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 A música da Adele, Carla Rodrigues. Carla, nós queremos saber o que você achou da apresentação da Larissa Barbosa nessa final. A Larissa é uma graça, né? Desde a outra vez, da outra apresentação, eu já fiquei encantada com ela. Falei que ela é uma potência mesmo. Ela tem muito talento e ela promete ser uma grande estrela, viu? Qual a nota? Quatro e meio. Quatro e meio. Vamos aguardar a somatória das suas notas e saber se você chega lá. Festão na Praia de Mondaguá, junto com Micro Help Informática. O melhor em automação comercial, CFTV digital e rastreadores de frota. Informações, acesse www.microhelp.com.br. E essa foi a grande final com os doze classificados que você acompanhou aqui na sua TV. Um agradecimento especial a esse júri maravilhoso. Uma salva de palmas ao professor Chico Garreta. Obrigado, viu, professor? Diretor de Turismo da Prefeitura de Mondaguá. Adriana Lima, apresentadora do Alta Qualidade, apresentadora de TV, radialista, dubladora. Obrigado pela presença, viu, Adriana? Agradecimento especial ao Ivairu Sorocaba, presidente do júri. Ele que é empresário da Soromusic. Obrigado pela presença, viu? Você foi peça importante nessas eliminatórias e na final hoje, viu, Sorocaba? Obrigado. A Carla Rodrigues, que é coreógrafa, professora de artes circenses. Obrigado, viu, Carla, pela presença nessa grande final. E a você, Antônio Moizinho, nosso chefe de gabinete da Prefeitura de Mondaguá. Obrigado, viu, Moizinho, pelo apoio, pela deferência, pelo incentivo, pela atenção, compreensão. Obrigado, viu, Moizinho? E vamos ao rápido intervalo. Na volta, você vai saber quem foi o campeão ou a campeã desse show de caloros direto do Festão na Praia, aqui em Mondaguá. Na Dapevel, HB20. Em Praia Grande, na Kennedy, 2960. E em Santos, na Carvalho de Mendonça, 297. O HB20 já é seu. Dapevel. Interprate, Interprate. Prateleiras projetadas pra você. Harmonizando o seu espaço. Prate, praticidade com seu jeito de viver. Interprate, Interprate. Modernidade e bondas tô pra você. Interprate, a loja das prateleiras. Pedro Lessa, 1665, telefone 3271 244. Interprate. E voltamos pra todo o litoral de São Paulo, agora com o resultado. Você que está acompanhando pela TV vai saber quem foi o campeão ou a campeã desse Festão na Praia, nesse show de caloros, a edição 2013. terceiro lugar. As câmeras vão mostrar agora os candidatos que já estão posicionados aqui no palco do Festão na Praia. Terceiro lugar. Com vinte e dois pontos e meio. Lucimara Nocera é o terceiro lugar. Mais uma... Ela me oferece proteção. Eu amo, amor e afetão. Quando eu estou bem ou me errado. Sem o que faz você amar. Recebe das mãos... Daline Oprang. Segundo lugar, ela alcançou 23 pontos e meio Segundo lugar, Solange Rodrigues, que cantou ao senhor Tem que me vender, tem, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Recebe das mãos do Celso Perezin o prêmio que é uma TV Segundo lugar para Solange Rodrigues, 23 pontos e meio Ela conquistou o primeiro lugar com 24 pontos e meio Marci Santos A campeã do Sol de Caloros Don't run away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't hurt you Bonito de se ver a Marci Santos Obrigado, obrigado, obrigado E você recebendo as palmas dos seus companheiros Concorrentes, isso é muito bacana, é bonito Solange da CVC, vem cá Solange A Solange que é da CVC Lá dos amigos Paulinho, da Érica, essa turma bacana da CVC Faz a entrega agora a você, da viagem que você vai para Porto Seguro O que inclui, o que inclui Solange? Esse pacote é um pacote de 8 dias e 7 noites Inclui passagem aérea, 7 diários de hospedagem com café da manhã e hotel 3 estrelas Trás lá do aeroporto até o aeroporto e o city tour Obrigado, viu? Leve o nosso abraço, viu Solange, a todos lá da CVC Parabéns E a você Marci Sucesso mais e mais Obrigado a todos, muito obrigado Obrigado E assim encerramos a grande final do show de calouros direto de Mongaguá Obrigado a todos, obrigado a essa grande audiência e até a próxima Tô nasci ardendo só pra mim Quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Essa noite eu quero te ter Tô nasci ardendo só pra mim Quero sim, quero sim Quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Você acabou de assistir direto de Mongaguá Show de calouros no Festão na Praia com Cláudio Barazal Oferecimento Dapevel e Hyundai Seu HB20 espera por você na Dapevel, em Santos e Praia Grande Microhelp informática, rastreadores, soluções em automação comercial CFTV digital e assistência técnica e clínica multi-imagem Alta tecnologia em imagens Acesse multiimagem.med.br